A semente Cor de manhã de sol Cor de manhã de sol Tuas mãos sempre a seguir O meu rosto pra sentir Nosso beijo doce e apaixonado Cor da tarde a cair Cor da tarde a cair Deixa essa noite pra depois O que é nosso É pra nós dois Vou ficar do seu lado Vou ficar do seu lado Deixa essa noite pra depois O que é nosso É pra nós dois Vou ficar do seu lado Vou ficar do seu lado A gente agradece a presença de todos Com muita alegria E satisfação Nós estamos vivendo esse momento Hoje Da primeira eucaristia da Helena É uma filha A gente está muito feliz Muito satisfeita com a trajetória linda Que você está criando E é isso aí Obrigada tá Que linda da mãe A gente só tem a agradecer os dois filhos lindos Que nós temos Mas esse é o momento da Helena Obrigado Por ter se comprometido Por ter participado da catequese Ter ido todas as quartas-feiras Sem reclamar Feliz Filha parabéns Por esse momento especial Tá bom Santo anjo Do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde e governa Amém Obrigada O meu rosto pra sentir Nosso beijo doce Apaixonado Cor da tarde a cair Cor da tarde a cair Cor da tarde a cair Deixa essa noite pra depois O que é nosso é pra nós dois Vou ficar do seu lado Vou ficar do seu lado Oh 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 Deixa essa noite pra depois O que é nosso é pra nós dois O que é nosso é pra nós dois Vou ficar do seu lado Vou ficar do seu lado Vou ficar do seu lado Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti